O treino desta segunda-feira na Toca da Raposa 2 começou diferente. Na finalidade de melhorar o desempenho do time, o técnico Celso Rotti fez algumas alterações em campo. O lateral esquerdo Diego Renan substituiu o volante Everton, que foi poupado por conta de um cansaço muscular. Mas mesmo diante desse pequeno problema, o jogador não é uma preocupação para o jogo contra a portuguesa. O volante Arias, por sua vez, cedeu lugar para o armador Souza. E o lateral direito Mike ocupou a posição de Ceará, vetado para atuar pelo departamento médico em decorrência de uma lesão no tornozelo direito. Mudanças necessárias na opinião do volante Leandro Guerreiro. Acho que a gente está numa situação meio complicada, então a gente tem que fazer alguma coisa diferente. Então nada melhor do que a gente ficar mais concentrado no jogo, a gente ficar aqui com a gente mesmo, porque a gente tem que sair dessa situação o mais rápido possível. Temos que ganhar o jogo, temos que dar uma resposta também para o nosso torcedor e para a gente mesmo. A vontade dos jogadores em campo atraiu inclusive os olhares da diretoria do Cruzeiro, que se fez presente acompanhando todos os lances dos jogadores, que encerraram o treino com uma reunião. A gente precisa de apoio também, a gente precisa de motivação e acho que a diretoria está fazendo o seu papel, está dando confiança para a gente, para a gente entrar dentro de campo com tranquilidade, que é isso que a gente precisa para conseguir nossas vitórias, para colocar o Cruzeiro no seu rumo novamente, que é o rumo das vitórias. O Cruzeiro, que enfrenta a portuguesa na quarta-feira em Varginha, viaja no próprio dia do jogo para a cidade no sul de Minas. Lá, a pretensão é quebrar o jejum e manter o time forte diante dos adversários, para melhorar a posição no Campeonato Brasileiro. Esperamos aí quarta-feira, as coisas possam voltar à normalidade, que é vencer e seguir firme e forte no Campeonato Brasileiro. Para vencer, os jogadores ainda contam com o apoio, que descrevem como o mais importante para garantir as tão desejadas vitórias, o estímulo da torcida. Marco Antônio, por exemplo, saiu com a família de Itabira para dar pessoalmente a força que o time precisa. A gente tem certeza que essa situação vai se reverter e Cruzeiro é time de chegada e com certeza a gente vai estar lá em cima no final do Campeonato. Os jogadores esperam retribuir a confiança da torcida. E esperamos que o torcedor nos apoie, incentive, para a gente conseguir uma grande vitória, que é assim que a gente vai retomar o nosso rumo e conquistar a confiança novamente para a gente conseguir o maior número de vitórias possíveis. O mais importante é jogar em casa diante da nossa torcida, apesar de não estar sendo em Belo Horizonte, o pessoal tem apoiado bastante. Espero também que quarta-feira o torcido Cruzeiro possa apoiar bastante, que se Deus quiser vamos voltar a vencer.